Nos últimos dias o número de doações voltou a cair, o que preocupa a coordenação do hemonúcleo de Pato Branco. Se a média diária tem sido de 25 doações, na última semana não passou de 12. Nesses últimos 10 dias nós tivemos, junto com a queda da temperatura, também tivemos uma queda muito drástica no nosso número de doações. Tivemos dias que tivemos redução de 80% nas nossas bolsas coletadas, o que pra gente é muito ruim. Nós sabemos que os hospitais não pararam, que eles continuam demandando hemocomponentes e nós precisamos estar preparados para abastecer todos os serviços hospitalares. Nesse período de realização de campanhas de vacinação, Silvia explica o intervalo para as doações após a imunização contra a Covid-19 ou contra a gripe. O primordial é estar em boas condições de saúde, estar se sentindo bem. E as vacinas, cada vacina tem um aprazamento para doação. Para a Covid-19, nós temos a Coronavac, que devemos aguardar 48 horas após cada dose. Já as da AstraZeneca, devemos aguardar 7 dias para doar sangue. A vacina da gripe, o prazo também é de 48 horas. Então, são prazos curtos, relativamente curtos a se aguardar. Pedimos que os doadores que já tomaram a vacina guardem esse prazo antes de vir, mas que voltem, sim, a fazer as doações após se imunizar. O hemonúcleo de Pato Branco funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã, e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde.